Você sonhou com um filhote de cachorro preto? Tem um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Elias do céu, conheci por acaso a gerente de uma loja a qual eu aspirava vender serviços. Conversamos, mas não revelei minha intenção. À noite sonhei que estava em frente da tal loja e uma pudo preta me encarou e rosnou. Eu caí no chão, mas consegui imobilizá-la e me erguer. Subi a rampa e entrei. Então vi no corredor uma vitrine cheia de filhotes de cães paralisados. Segui andando, vi uma bacia no chão. Dentro tinha uma galinha morta depenada, com um grande ovo enfincado no meio das costas. Em volta da galinha, duas mãos humanas pálidas, como se assegurassem. E também vi uma cabeça de bezerro morto. Apavorada, resolvi fugir dali. Na volta, encontrei dois funcionários gentis, um homem e uma mulher. Fingi tranquilidade, mas tive medo deles. Eles organizavam prateleiras de artigos místicos e estátuas de Buda. Dei uma desculpa para justificar minha pressa e parti. Gratidão. É o que importa muito nesse sonho, é a atitude que você tomou. Você foi muito feliz nesse sonho porque você tomou um foco, um quadro de 360 graus ali de informações em torno do que estava acontecendo. Feito isso, você se evadiu. Então você foi assertivo, você saiu daquele ambiente lá. Aí tem mãos ali. Mãos geralmente são utilizadas em trabalho de macumba. Os feiticeiros vão lá no cemitério e botam o nome do desafeto dentro da mão de um morto lá. E daí a pessoa passa a ter problemas na vida. E a galinha morta é energia negativa. Tudo que você viu ali é um processo desagradável ali de mexer com as forças da natureza. Com as vibrações. Bom, o filhote Poodle que atacou você já passou para você uma ideia de qual energia prevalece naquele ambiente onde você esteve. Porque o sonho está falando daquele ambiente. Quem realmente comanda aquele ambiente? Quem é que comanda? São forças negativas representadas por cães pretos. O que os filhos de cães pretos representam em sonhos? São sementes de crenças negativas que impactam lá no astral do ser humano. Ficam criando resultados negativos. São crenças que muitas vezes a pessoa não quer largar e que ficam ali trazendo aborrecimento e nada de positivo. Então, você foi lá, visitou a loja da mulher. Você viu na vida desperta. Daí você pensou em vender produtos para aquela mulher. E antes que isso acontecesse, você sonhou que via aquela loja e na vitrina da loja haviam filhotes de cães paralisados. Filhotes de cães pretos paralisados. Então, é claro que tem um poder que comanda as forças lá dentro, que é a Matrix. Ali, aqueles cães pretos paralisados, eles estão ali escravizados e com certeza são espíritos que aguardam ordens. É tudo muito complexo isso aí que você viu. Porque envolve aí um poder espiritual que comanda o planeta Terra. Mas o que importa nesse sonho é a atitude que você teve. Você viu tudo o que acontecia e se evadiu do lugar. Então, você fez bem. Você agiu dentro do esperado. Isso é o que importa. Prezado internauta, eu tenho aqui embaixo na descrição deste vídeo um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra playlists, sonhos com cães pretos, sonhos com filhotes de cães pretos. Aqui em cima, no card deste vídeo, eu vou deixar também uma playlist sonhos com espíritos e religiões. Então, quem tem formação verdadeira, tem poder. E quem tem poder verdadeiro, passa a visualizar com foco de pelo menos 360 graus o que acontece no entorno. E acaba vendo além do que as pessoas normais veem. Porque cães paralisados, filhotes de cães paralisados, é porque tem alguém ali no comando, que controla como se fosse uma pessoa com o controle remoto de uma TV na mão, ligando e desligando a seu bel prazer. E é bem assim mesmo que funciona a maioria dos comércios. As pessoas vão na macumba, na magia negra, na feitiçaria. E tudo isso é rolo, é karma. Porque a pessoa vai ter que arcar com as consequências de estar negociando com gente invisível. E na maioria dos casos, essa gente invisível é levada à maldade. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque nem sempre eu consigo responder a todos. Mesmo assim, quando você vem para o meu canal buscar informações ou comentar um vídeo meu, você é impactado positivamente. As coisas negativas passam a se dissolver. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos. O amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para fazer ali as mudanças que precisa na vida para obter sucesso. O amor cristão desconhece limites, porque o todo poderoso é invencível em generosidade. Ame a todos indistintamente, porque o amor eleva a vibração do ser humano, criando para ele uma aura protetiva, aí contra as vibrações emanadas por gente negativa. Obrigado para o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão.